É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal E nesse vídeo galera, a gente vai começar aqui a nossa temporada de Just Cause 3 Pra quem não sabe, a gente baixou de graça aí na PSN, quem tem PSN pode baixar de graça o jogo É a primeira vez que a gente tá jogando e eu vou deixar aqui as minhas primeiras impressões do jogo E vamos lá E aí Tchau. 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 Já começou a tremer o controle aqui. Vambora, hein. O cara vai em cima do avião, rapaz. É brabo. Vamos lá. Ah, eu tenho que acertar. Destruir. E aí, foi? Foi. Ah, tá. Então eu tenho que esperar o lugar que vai marcar, é? Sei lá. Bom, enquanto eu não marcar nada, eu vou... Atirando. O que é que tá atirando em mim, velho? Tem uns aviões passando aqui. Opa. Mais um lugar pra destruir. Botejo o avião, amigo. Não é simples, não. Opa. Escorreguei aqui. E aí? Como assim? Ah, X é o paraquedas. Tá, vamos lá. Vamos mais pra frente, né? Ele acha que naturalmente cai no lugar certo. Um L1 dispara o gancho. Ah, tá. Era o R1 que eu tava usando. Beleza. Então agora eu já entendi. Opa, tem uma arma aqui, ó. Ainda bem que eu tentei de novo. Pegar. Beleza, eu tô com a pistola. Pistola, irmão. Vamos lá, hein. Tem que chegar ali pra salvar o Mario. Fih, acaba com ele. É. Eu aposto que a milícia não esperava pela porra do... Bora, Fih. Atira no cara. No cara invencível. Tem que dar 20 tiros no cara pro cara morrer. RICO! Quanto tempo! Vamos! Você chegou na hora. A milícia vira belo. Teria me matado, com certeza. Vamos lá, tem que pegar o carro, triângulo pra entrar no veículo. Ó, pra fazer a curva é um pouco complicado, hein. R2 acelera. O L normal você vai direcionando, né. Opa. As vezes o carro vira pra uns cantos que... Não era pra virar, mas tudo bem. Vá até os rebeldes. Já tem até as marcas das derrapadas ali. Bora, Fih. Uai, cadê minhas armas? Mata os caras, velho. Ah, eu não tô atirando, pô. Bora, bora, bora. Ih, tantos caras aqui. Ah, só segurar não adianta. Você tem que ficar apertando o R2 pra atirá-lo. Velho. Bota essa metralhadora aí na mão. Ah, será que tá... Ah, velho. É só atirar no pneu. Aí, ó. Vai. Pra atirar no pneu, aparece... Eita, velho. Os caras tão se reproduzindo. Cadê o outro? Nossa. Caramba, hein. Ah, o cara é em cima. Não quer entrar no veículo, não. Será que tem mais inimigo? Vambora. Haha. Eu vou em cima, maluco. Aqui é vida louca. Vai 200 metros pra chegar no local. Se aparecer alguém, vai tomar chumbo. Eu podia ter usado a... Eita, tem mais gente ali, ó. Caramba, não tá acertando em ninguém. Essas galera... São meus amigos. Tá aí, onde é que estão os inimigos ali? Não vai atirar em mim e sair livre não, amigo. Da onde que tá vindo os tiros, velho? Ah, velho. Tem um cara aqui. Caraca, os bicho aqui colado em mim, velho. Ah, isso é hora de recarregar? Eu tô tentando atirar no carro, mas tá difícil. Precisão nível 2. Mano, eu tenho que me proteger, velho. Tá bagunçado o negócio aqui. Cadê ele? Ali. Caramba, parece que eu tô perdendo munição. Muito rápido. Vai, 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 vai. Ah, essa arma não era pra ser um tiro-morte? Caraca, velho. Tem alguém me destruindo aqui. É tipo, os cara brotam do chão, ó. Eles não acabam nunca. A fazenda está comprometida. Será tomada em breve, solicitando apoio. Tive. Você tem que proteger. Eu te encontro lá em cima. Tudo bem, Mario. Bom, galera, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. No próximo a gente volta exatamente desse local pra gente dar continuidade. Até lá. Valeu. Tchau. 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 Tchau.